Caralho esqueci de... NÃO TOP-TOP-TOP TOP-TOP-TOP VEILE TOP NÃO AMIGO Esqueci de PIGMID Falaram pra mim NÃO Não faz o vídeo tutorial De como jogar de ParkMid O vídeo tutorial é chato Não sei o que Faz um vídeo zoeiro aí Quero ver você tomando no cú Beleza Tá aqui Esse vai ser o vídeo de hoje PIGMID QÊ Ah não mano o caralho fica um talento errado o caralho mano estragou todo meu dia nessa porra adaguinha porque eu quero esfaquear essa catarina se eles não me ajudarem eu vou tentar roubar o red sozinho eu vou insistir e vou aplicar o roubo só na incomodância só na incomodância fingi que fui pro mid mas não fui pro mid coisa nenhuma o caralho vai cacete ciúme de roubar não é ks em droga eu avancei no tempo para ver como eu posso ganhar esse jogo eu vi 14 milhões 605 finais diferentes e esse esse é o único que eu sou a catarina e fico vivo quando ela usar o que eu preciso ficar em cima ela vai vir e tomar dano para a torre essa vai ser a minha chance para dar o hook observem podia ter jogado melhor matei mas infelizmente aqui a gente não joga melhor não meu amigo que crime bem matamos igual haha fácil colado meu amigo é que ele não tô vivasso pouca mobilidade tem esse boneco aqui agora eu vou roubar aqui roubei nice nice botinha quando a gente não tem rio a gente nada assim ó vamos nadar galera ah mesmo vem cá vem jim thro não vai vir aqui meu avô já filho desculpa e vou te pegar dos limp Nossa Pá Aquele dano ali na Lux foi muito mentiroso Esse aqui é o famoso Amunula Mano, você não vai me acertar nem um milhão de anos Ô louco, o cara é bom O cara é bom O cara é bom de Hulk, hein Ah, tá, safe Peguei gold pra caralho mesmo Hum, Amunu ou ADC A resposta é óbvia, né Pof Quase salvei o cara, mano Hum, Hum, Hum KL Eu virei vendedor de canela Não vendo manjericão Só vendo canela, eu vendo só canela Soca, soca nela Soca, soca nela Soca, soca nela Eu vendo só canela Eu virei vendedor de canela, não vendo manjericão, eu só vendo canela, eu virei vendedor de canela, não vendo manjericão, eu só vendo canela, eu vendo, saca o melo, saca o melo, saca o melo, vendo. Na real que eu acabei de ter uma ideia pra matar os Silas, eu vou começar a dançar aqui, eu sei que parece não fazer muito sentido, mas olha só, ele já foi completamente ludibriado. Mais uma vez, isso, isso aí. Agora ele já deve ter esquecido de olhar o mapa completamente, vai receber esse ganho aqui sem nem perceber. Eu te desafio muito a vir em mim. Você não vai fazer isso, né? Não ouse. Ah, você não devia ter feito isso. Beitado, maluco. Morreu, trouxa. Piu, 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 pum. Quem é o próximo? Aff. Como alguém consegue errar tanta ult do parque de uma vez só, velho? Que, que isso. Só desrespeitando o cara. Aí, eu desrespeitei demais. Traz, hein? Como eu consigo, velho? Como eu consigo errar tanta ult com esse boneco? Pega a visão, pega a visão. Eu vou prever os movimentos dos meus adversários. Vai ter alguém exatamente aqui. Agora! Cara, me faz um favor e finge que nunca viu isso. Opa! Ah! Vou pegar. Que isso. Eu não vou pegar nem assiste, cara. Meu Deus do céu. LOL. O que eles caras estão fazendo aqui, mano? Mano, olha esse cara. Olha esse cara. Que que foi isso, mano? Que que foi isso, mano? Que que foi isso, mano? Esperando, pacientemente. Esperando. Esperando. Ah! Eita! Que dano sem noção foi esse, cara? Eita! Porra! Ih! Dar um sorrindo aqui, agir. É isso aí. Chegamos no final do vídeo. E se você chegou até aqui, ou você gosta muito de mim, ou você é completamente desocupado. Então aproveita aí essa sua sobra de tempo e vai dar uma checada nos outros vídeos do canal e também já deixa o like. É isso aí. Tamo junto. Não vendo mais manjericão. É, só vendo o canal. É, só que é só canela. É, só que é só canela. É. É. Só canela.